Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e hoje nós iremos falar, às vésperas do Sírio, obviamente, do nosso Sírio 2016. Sempre há muita coisa para a gente falar sobre o Sírio, há muitas informações que a gente gosta de passar sobre o Sírio. A primeira é dizer para você que mais uma vez a Fundação Nazaré vai fazer uma transmissão completa do Sírio 2016, você não vai perder nada do Sírio, quem for participar, quem não for participar, sempre a gente faz todas as transmissões e a gente tem um grande sucesso porque as pessoas gostam muito, participam, acompanham, isso sempre é uma informação que a gente gosta de dar sempre em primeira mão. E nós estamos recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, a quem a gente saúda nesta noite, o Roberto Souza, que é diretor, coordenador do Sírio deste ano 2016. Boa noite, Roberto. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, é uma satisfação poder falar do Sírio, que está próximo, tão próximo e poder divulgá-los a toda essa comunidade que assiste a Fundação Nazaré, especificamente a TB Nazaré. Um trabalho que nós fazemos, uma parceria ao longo do ano inteiro. É sempre bom ficar falando de Sírio e usar esses recursos, esses espaços que vocês dão para a diretoria da festa, divulgar o Sírio. Então, muito obrigado pela oportunidade e aquilo que for possível nós vamos aqui divulgar. Algumas coisas são ainda segredo, que a gente tenta deixar para o momento certo, mas, praticamente, o Sírio já está todo planejado e pronto para acontecer. Roberto, é verdade que quando termina um Sírio, já se começa a pensar no outro? É, quando termina o Sírio, nós fazemos aqui na Cúria uma entrevista coletiva, junto com o Dom Alberto, falando daquilo que aconteceu e, em torno de novembro, a gente faz a dissolução da diretoria, a diretoria que realizou o Sírio interior e, já em início de dezembro, nós temos uma nova composição, uma nova diretoria que, aí sim, começa a trabalhar desde dezembro. Então, praticamente, nós estamos com essa equipe nossa, desde dezembro de 2015, juntos, já planejando, organizando o Sírio de 2016. E como é que uma diretoria do Sírio trabalha, planeja, como são as principais estratégias para se organizar um Sírio? A gente imagina assim, sabe que o Sírio é um evento muito grande, diríamos assim, uma processão mundial, não é nem uma processão local mais, porque envolve mídia, tanta coisa, uma organização, segurança. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que é o planejamento estratégico de uma diretoria de um Sírio. É um planejamento estratégico, você colocou de forma correta, porque, logo no início do nosso trabalho, nós desenvolvemos um plano estratégico, um plano de ação daquilo que vai ser realizado desde dezembro até o encerramento do Sírio. E este plano, ele é dividido de acordo com as funções das diretorias executivas. Então, na verdade, nós dividimos o trabalho em comissões, que nós chamamos de diretorias executivas. Essas diretorias são compostas por grupos de pessoas que vão assumir funções específicas na realização deste trabalho. Então, nós, este ano, estamos com 31 casais, diretores e esposas trabalhando. E o coordenador, ele faz essa, vamos dizer assim, monta essa equipe com perfis que a gente observa que aquelas pessoas já têm na sua vida profissional e podem contribuir de forma mais satisfatória naquilo que diz respeito. Então, nós temos várias comissões. Nós temos uma estrutura como se fosse uma grande empresa, certo? Uma empresa que vai organizar um grande evento. Mas é importante que a gente passe até para o telespectador, que o Sírio, para nós, ele não acontece só no domingo de outubro. Nós temos uma programação intensa que acontece no ano inteiro. Então, logo que nós tomamos posse, há essa escolha dos diretores que vão compor a diretoria. Nós dividimos, então, as diretores executivas. Cada diretoria executiva tem um diretor que nós chamamos de diretor responsável, que seria, vamos dizer assim, o chefe, o diretor responsável pela equipe a quem ele vai organizar. E existe toda uma estrutura como se fosse uma empresa, como eu te falei. Uma diretoria administrativa, onde tem um jurídico, um diretor secretário, um diretor financeiro. Aí existe uma diretoria responsável pelas decorações, tudo que envolve decoração de procissão e de eventos, que necessite de flores, de ornamentação. Existe uma diretoria de eventos, que é responsável pelos eventos que nós realizamos ao longo do ano. Por exemplo, dois que se destacam é a Mamãe Vai Dançar, que é um evento que já é tradicional, que nós costumamos fazer na Assembleia Paraense, onde sempre procuramos trazer uma atração artística que possa cantar e tornar o ambiente como se fosse um grande baile, que as pessoas possam dançar também. E o segundo grande evento que nós realizamos é a Feijoada do Papai, que também já tradicionalmente tem acontecido no Hangar. é um evento próximo do Dia dos Pais, então ele tem um cúnio de trazer a família em homenagem aos pais, e os dois eventos com aquela função de arrecadar recursos para a realização do sírio. Então isso é quem faz a diretoria de eventos. Aí nós temos uma diretoria de evangelização, que é responsável por todas as ações de formação da própria equipe, porque nós também temos uma formação espiritual muito forte ao longo do ano. Nós não estamos aqui só, na nossa função não é só organizar o sírio enquanto procissão, nós precisamos estar realmente bem preparados espiritualmente, e isso é feito ao longo do ano inteiro. Nós realizamos às segundas-feiras, ao longo do ano todo, adoração a Santíssimo, onde se reza o Terço. E já pelo segundo ano nós realizamos uma manhã... De espiritualidade, uma coisa assim? Isso. Uma manhã, no caso, onde nós rezamos de forma intensa mil avemarias. Ah, que bonito. E temos encontros de espiritualidade, de formação, que nós chamamos. Certo? Onde, numa manhã, trata-se de um tema, busca-se um pregador que possa abordar um determinado tema e sempre acrescentando, sempre trazendo alguma coisa importante para a nossa formação. E dois eventos que nós chamamos de retiros, onde nós saímos de Belém, passamos o fim de semana assim, num local que nós possamos nos reunir sem ter a preocupação do dia a dia da casa, né? A gente procura se retirar realmente para que possamos nos dedicar o dia inteiro a essa formação espiritual. Seguindo, então, as diretorias, nós temos a diretoria de patrimônio, que é uma diretoria que cuida daquilo que está ali em torno da Basílica. É da própria Basílica, Praça Santuário, Centro Social. Nós temos um museu, que é o chamado Memória de Nazaré. Esse ano ele foi revitalizado, ele está muito bonito. Convido a todos que possam visitá-lo ao longo da quinzena. Tem muita coisa interessante que fala de sírio, promessas. Os mantos dos últimos anos estão lá. A Casa de Plácido, que é um local de acolhida, mas também é um local que nós procuramos fazer algumas exposições. Esse ano nós fizemos uma exposição com obras dos encarcerados, através da pastoral da carcerária. Então, fizemos uma exposição daquelas pessoas que têm já um perfil artístico e colocamos isso à disposição do público, que possa conhecer essa arte que é produzida dentro dessas unidades prisionais. Temos uma diretoria que trata das procissões especificamente. São as 12 procissões. Toda a logística que é necessária para que se organize essas procissões. Faz-se contato com os órgãos de segurança. Faz-se contato com as prefeituras, por onde vai se passar com a imagem, a Nanideu, a Marituba, enfim, todo esse trabalho de organização da procissão é feito por essa diretoria. Tem-se uma diretoria de marketing, que é responsável pela divulgação em si do sírio como um evento. Então, tudo aquilo que se divulga na imprensa e peças promocionais, não digo promocionais, mas de divulgação, passa por essa diretoria de marketing. Por exemplo, como uma grande peça que é o cartaz do sírio, que esse ano nós fizemos mais de 100 mil cartazes. E graças a Deus conseguimos já praticamente esgotar a distribuição. Os livrinhos da peregrinação são feitos pela diretoria? Também é feito, em conjunto com a diretoria de evangelização. É um trabalho também belíssimo que é feito pela diretoria de evangelização. Um tema que é proposto no início do ano, logo que o Dom Alberto nos dá a posse, ele já estabelece o tema do sírio no próximo ano. Então, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, foi o tema deste ano. Em cima deste tema, nós procuramos desenvolver esse livro. O 15 Encontros, onde vai se abordando esse tema escolhido. Então, esse ano o tema foi bastante discutido, a misericórdia. Temos uma diretoria também que é de recursos socioeconômicos, filantrópicos, que era uma diretoria chamada de Arraial, que toma conta ali, responsável pela organização do parque, daquele que já está montado este ano, do estacionamento, enfim, daquele espaço que está à disposição do público que frequenta a Basílica. Além de fazer toda a organização daqueles que trabalham durante a quinzena, a quadra nazarena, porque, na verdade, o Arraial se estende além dos 15 dias. Com certeza. Então, essa diretoria é responsável pelo cadastramento, pelo acompanhamento de organização dos espaços, enfim. Então, é uma estrutura dividida realmente em várias equipes. que cada um assume, então, a sua responsabilidade. E aí fica mais fácil para o diretor coordenador realizar esse trabalho, porque ele divide essa responsabilidade com essas pessoas. Então, pessoas que têm um comprometimento muito forte com esse trabalho, são profissionais de diversas formações, nós temos advogados, médicos, enfim, pessoas com níveis diferentes de formação, mas que têm em comum essa devoção, essa dedicação à Nossa Senhora. Então, fica realmente um trabalho mais tranquilo, vamos dizer assim, já que pode-se dizer que é tranquilo, no sentido de que essa responsabilidade é dividida por tantas pessoas. E é interessante observar que durante o tempo, daqui a pouco a gente vai falar das processões. Eu sei que as pessoas gostam que a gente fale um pouco dos detalhes das processões. Mas a gente sabe que as processões foram crescendo, foram se agregando, diremos assim, à festividade do Sírio. Isso também se deu porque a diretoria escuta a necessidade do povo. Então, como é que se dá essa preocupação da diretoria de tornar a festa cada vez mais próxima do povo? Porque, de fato, há necessidade dessa escuta e a diretoria tem sempre essa sensibilidade de tornar a festa cada vez mais acessível à população, somada à segurança, somada à possibilidade de algo exequível. Como é que isso funciona para vocês tomarem essas decisões, Roberto? Na verdade, se a gente for olhar lá, um tempo atrás, nós tínhamos duas grandes processões. Traladação e Sírio, tradicionalmente. Tradicionalmente, isso. É conhecido, inclusive, assim. Essas outras processões foram surgindo de acordo com o apelo dessas pessoas, das próprias comunidades, de ações que são realizadas dentro da igreja, que crescem e acabam tendo um apelo que se justifique fazer uma procissão. Então, nós temos hoje uma grande procissão já também, que é a procissão das crianças, a Romaria das Crianças, já também há bastante tempo. E só como exemplo mais recente, nós temos a Romaria dos Ciclistas, um apelo que foi feito por um grupo de ciclistas que estava crescendo. Hoje em dia, a bicicleta é um meio de transporte, não só para o dia a dia de trabalho, mas como o próprio lazer. Então, a gente percebe que a cada ano é uma procissão que vem crescendo em número de participantes. Então, houve esse apelo e a diretoria, dentro daquilo que cabe a ela, de levar a imagem próximo àqueles que têm fé, que têm devoção, organizou, estruturou de forma correta e a procissão já acontece há alguns anos. Assim como a de Ducos Corredores, que também é uma das mais recentes. Hoje em dia, na cidade, existe o esporte, a corrida se tornou um esporte muito praticado pelas pessoas, corridas de rua, observamos que existem várias durante o ano. E por que não fazer, então, uma corrida, não é bem uma corrida, mas uma procissão em que essas pessoas pudessem acompanhar a berlinda. Daí se criou a Romaria dos Corredores. Esse ano, vamos, inclusive, ter uma novidade. Nós estamos lançando duas camisas oficiais. Uma para os ciclistas e outras para os corredores. Quem quiser, a partir desta semana, pode adquirir preço simbólico e um quilo de alimento. Adquire onde? Lá na diretoria da festa. É uma camisa que faz alusão ao ano, Círio 2016, Romaria dos Ciclistas, Romaria dos Corredores. E uma camisa própria para esse tipo de Romaria, já que é uma Romaria que as pessoas fazem muito esforço. E a gente tem como novidade o lançamento dessas camisas. Muito bem. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho para falar um pouco mais das processões especificamente desse Círio 2016. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre Círio 2016, a nossa festa maior, uma festa que a gente sempre festeja com muita alegria. Estamos recebendo o Roberto Souza, que é diretor do Círio 2016. A gente sabe que há muitas processões no Círio. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essas processões. Antes disso, rapidinho, a gente estava falando sobre peregrinação. Eu sei que nos vários órgãos também a imagem peregrina participa. A diretoria da festa, como é que ela participa? Eu fico muito encantado com essa processão que existe nos órgãos. Como é que isso funciona? É importante, quando a gente fala que o Círio não acontece só em outubro, é importante a gente destacar a dimensão que este evento está tomando. Esse ano nós temos quase 400 visitas programadas com a imagem peregrina. São 400 órgãos, instituições, cidades, comunidades que são atendidas. Além de Belém do Pará. Então, nós já tivemos esse ano o Baixo Amazonas, Oriximiná, Juruti, Óbidos, Trombetas, Terra Santa. Cada cidade dessa onde a imagem vai, ela percorre um trajeto que, na verdade, só ali tem 30, 40 comunidades atendidas. Então, é uma dimensão também que, às vezes, as pessoas não têm noção do que acontece. Por exemplo, em Oriximiná, um exemplo dessas visitas que nós fizemos ao Baixo Amazonas, existe já até um sírio com Nossa Senhora. Que bom! A imagem chega ali pelo rio, e, assim que ela é recebida, faz-se uma procissão, um sírio com corda, e aí depois faz-se uma, como se fosse uma trasladação, né? E uma romaria, um traslado para Nanideua, onde ela vai na Berlinda, dentro de um carro, e percorre várias comunidades da cidade. Então, se a gente for somar todas essas visitas, nós temos um pouco mais de 400 localidades que a imagem visita. Então, aí a gente percebe a dimensão que o sírio tem ao longo do ano. Ele não é mais um evento que acontece apenas em outubro. Ele é um evento que acontece ao longo do ano. E essa imagem, ela tem uma força, um poder impressionante, que emociona todos nós, até quem já está há muito tempo trabalhando na diretoria. Nós visitamos desde uma grande igreja, como aconteceu esse ano, estivemos na Candelária, uma igreja suntuosa, belíssima, numa celebração que abria os Jogos Paralímpicos, Dona Ani levou a imagem, tivemos presente, até cidades humildes, comunidades em que a gente vê a igreja começando a se formar, né? Nós tivemos, eu lembro muito bem, isso fica na minha imagem, porque foi um momento muito emocionante, nós estivemos num bairro muito humilde, ali de Ouro de Ximiná, onde praticamente era um terreno que uma senhora da comunidade, muito católica, estava preparando uma igreja, o que futuramente vai se tornar uma igreja. Que bonito. Era um terreno de terra batida, onde ela fez uma pequena chopana, com uma cobertura, e lá ela reúne a comunidade, faz as suas orações, eventualmente tem uma missa. E aí Nossa Senhora foi lá visitar essas pessoas. Então foi muito emocionante, porque a gente vê que ali, a importância de levar a imagem, é tão grande quanto você levar numa igreja, como a Candelária, por exemplo, no Rio de Janeiro. ela tem um poder de atrair essas pessoas, e nós temos uma oportunidade, sempre acompanhado com o sacerdote, ou com o diácono, de levar a palavra de Deus para essas pessoas. Maria, então, ela tem esse papel de peregrinar. ser difusora da palavra. Difusora da palavra. Ela entrega a Jesus. Exatamente. Então, para mim, eu acho que esse é um dos momentos mais gratificantes, nesse trabalho que nós realizamos. E que emociona, né? Que emociona, e a gente vê aquilo que realmente, Jesus pede para a gente. Evangelizem. Levem a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo ao longo do ano inteiro. Agora, Roberto, quem precisar, seja em órgão público, seja em alguma comunidade, tem que entrar em contato com a diretoria da festa? É, nós, a gente sempre pede que a pessoa, a comunidade, a instituição, mande um ofício para nós. Ok. Uma forma, não precisa ser burocrática, mas que mande, indicando o órgão, há uma data próxima que a gente gostaria que a visita fosse realizada, porque dependendo do órgão, a gente sabe, principalmente órgãos de governo e de prefeitura, tem algumas datas específicas que são importantes para eles. E nós, assim, procuramos atender a todos. dentro de um número que a gente consiga realizar e que possa distribuir. É um trabalho feito por todos os diretores. Sempre, numa visita, vai um diretor conduzindo a imagem e a guarda de Nazaré como apoio. Como nós somos 31, nós fazemos uma escala. Ah, isso, como eu coloquei, é o comprometimento daqueles que fazem parte da diretoria e da guarda. Às vezes, a pessoa deixa o trabalho de lado e passa o dia inteiro em peregrinação. E aí, nós, às vezes, nós somos um pouco mal interpretados porque, ah, não tem, não conseguimos. É porque a agenda é muito extensa e nós não conseguimos encaixar todos, né? Claro. Então, tem que pedir com uma certa antecedência também. Isso. E esse ano nós procuramos, exatamente, e esse ano nós procuramos fazer uma seleção, um exemplo, nós temos 20 colégios, 20 instituições de educação. Aí, nós deixamos isso registrado e procuramos atender algumas. Ano que vem, a gente vai atender as outras e assim por diante. Ok? Muito bem. E nós temos 12 procissões no Sírio. Você já sabe o que é que a gente transmite e tudo e sempre fala, Roberto. Dessas 12 procissões, as mais importantes, obviamente, transladação e sírio, mas vamos falar um pouquinho dessas 12 aqui. O translado para Nanideu, essa é a primeira procissão que já é famosa, já é conhecida. O que é que vai acontecer de importante nessa procissão? Houve uma... Ia haver uma alteração? Não vai mais haver essa alteração? O que é que aconteceu? O translado para Nanideu é uma procissão, é a mais longa de todas. Ah, é a mais longa. Tem um dia de extensão cá. São 50 e poucos quilômetros de procissão. Então, ela percorre basicamente, sai da Basílica, vai pela Almirante Barroso, até ali a altura da... do coqueiro, do viaduto. E tem muitas paradas também, os hospitais, vai se parando. Vai se parando bastante. nessas... em algumas homenagens que nós recebemos já... Pedidos, essas coisas todas. Então, isso tudo é planejado, não se para assim, ah, vamos parar aqui. Não, não é assim. Vamos parar aqui porque nós recebemos um pedido, um exemplo, a primeira parada, aqui, o Filoiola. O Filoiola. tão merecidamente, é uma homenagem, assim, emocionante para todos. E é uma parada tradicional. E ao longo desse percurso, a gente vai recebendo algumas solicitações de paradas. quando ela entra em Ananindeu, aí a gente procura seguir um roteiro de atender as paróquias que existem dentro do município. Então, geralmente, a imagem para uma igreja, lá é recebida pelo paroco, pelo padre responsável, e aí faz-se uma pequena homenagem, um pequeno rito para receber a Nossa Senhora. Isso, praticamente, ela percorre Ananindeu inteira. Já no final, ela volta para a BR, faz-se uma homenagem na Polícia Federal, que é o nosso parceiro, nessa procissão e em outras procissões, e ela vai até Marituba e dá o contorno e volta para a matriz de Ananindeu. Então, o que é que se propôs esse ano fazer considerando que a semana anterior, por exemplo, esta semana que passou, no sábado que passou, a imagem já percorre Marituba, a imagem já faz toda uma peregrinação, uma peregrinação em Marituba. É verdade. Existe uma vigília em Marituba que acontece. esse final de semana aconteceu e ela já faz toda ali uma peregrinação nas comunidades. Então, em virtude deste tempo que já se dedicava para a população, nós tentamos encurtar, fazer que a procissão terminasse ali na Polícia Federal, ela faz o contorno, mas houve realmente um apelo muito forte. Dom Alberto deve ter ouvido aí muita reclamação também. Nós ouvimos também muitas reclamações. Mas não é a procissão, né, vamos combinar. O pessoal não é a procissão. De forma que consultamos o nosso superior que é o Dom Alberto e ele falou, olha, diante dessa situação, para que não haja polêmica, vamos manter o roteiro como era anteriormente. Então, aquilo que se pensou em fazer de mudança, nós cancelamos e vai continuar como tem sido nos últimos anos. Mas sabe também que às vezes o que é que acontece? Muita gente vem para o sírio nesta época. É verdade. Acontece isso. É verdade. Quer dizer, esse final de semana que passou, nem todo mundo se programou para vir. É verdade. Então, há muita gente que viaja agora, nesse final de semana do sírio. e estão vivendo o clima de procissão, as pessoas vão estar ali para viver essa procissão. Mas o Dom Alberto é sensível e entendeu com certeza. De forma muito inteligente. Aí depois temos a segunda procissão, Nanindeu e Coraci. É isso? Nanindeu e Coraci. Alguma coisa Nanindeu e Coraci, a nossa preocupação maior é que a cada ano aumenta o número de ciclistas que acompanham a Berlinda. E esse ano nós temos ali um trecho na Augusto Montenegro interditado, um trecho que o BRT está em obras. Não vamos comentar sobre o BRT. Não, de forma alguma. Ai, meu Deus. Mas vamos ter uma dificuldade, mas já conversamos com os órgãos responsáveis, que vão nos ajudar e já está definido qual vai ser o percurso que esta procissão vai fazer. Que na verdade é o mesmo, só vou fazer um pequeno desvio em virtude da obra que está sendo feita ali. Certo. Depois você tem o sírio fluvial. O sírio fluvial. O sírio fluvial é o sírio mais tranquilo para a gente porque quando a imagem entra no navio, no Garnier Sampaio, quem assume toda a organização de segurança é a marinha. Então... É o descanso da diretoria. É o descanso da diretoria. Nós passamos ali... É verdade, né? É o momento que a gente aprecia a procissão de uma forma diferente. Nós temos condições de olhar o que está acontecendo como espectador, não mais como ator. Executor. Como executor. Mas a diretoria vai lá no navio? Vai, vai. Não toda porque existe uma limitação do espaço físico e a gente procura... A própria marinha ela divide esse número de convites com o clero. Claro, o clero faz-se presente. Com os convidados porque também é um evento muito importante para a marinha. Geralmente vem o almirante, seus convidados. A gente transmite tudo aqui para a TV. e aí vai um grupo de diretores. A gente geralmente procura escolher aqueles que nunca foram ou que são os mais novatos. Certo? Como existe neste sábado já várias ações ocorrendo. Você sabe que tem a descida da imagem, tem uma equipe cuidando da descida, tem a decoração da berlinda do sábado, então já tem uma equipe cuidando da berlinda. Então não é toda a diretoria que participa desta romaria. E quem puder participar, eu nunca participei do Sírio Fluvial, porque a gente está aqui na televisão fazendo, mas as pessoas que participam dizem que é uma coisa impressionante. Quem está lá nos barcos dizem que é uma experiência impressionante. A preocupação maior nossa junto com a capitania do esporte é no que diz respeito ao número de barcos que acompanham e que procuram se aproximar do navio. Isso a gente sabe que é impossível todos aqueles barcos chegarem próximo do navio. Então existe uma preocupação de segurança nesse acesso faz-se todo um roteiro de distribuição de onde cada barco pode acompanhar a que distância deve ficar do navio. Então isso nós tivemos reunião com a marinha o almirante se colocou muito preocupado no sentido de organizar aquilo que está acontecendo ali nas águas da Bahia para que não exista nenhum tipo de acidente. que graças a Deus nunca aconteceu nada de grato. A marinha tem um cuidado sempre muito impressionante. Para isso existe um registro todos os barcos que vão acompanhar precisaram fazer esse registro tem a sua identificação receberam uma identificação lá para que saiba para quem está ali tomando conta da organização saiba que aquele barco realmente ele está registrado que não está ali como não apareceu na última hora. então isso tudo também é organizado pela marinha de forma muito cuidadosa. Muito bem depois quando ela chega pois ela chega e aí ela desce do navio e recebe uma homenagem de honra de estado o prefeito recebe ela e tem-se uma cerimônia ali na escadinha naquela praça pelo Teixeira e logo em seguida começa a romaria dos motoqueiros a motorromaria que tem o percurso lá da Pedro Teixeira até a frente do colégio gentil chegando ali os motoqueiros recebem uma bênção e a imagem já fica no altar da missa que vai ser celebrada na missa da trasladação muito bem e paralelo a isso acontece a descida da imagem certo a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco descida a imagem da trasladação sírio e as últimas informações sobre o sírio 2016 não saia daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa janela aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje recebendo o Roberto Souza que é diretor coordenador do sírio 2016 porque estamos falando sobre sírio 2016 já falamos sobre algumas processões que acontecem e vamos cair diretamente já na transladação transladação já todo mundo conhece no sábado a missa começa mais ou menos Roberto que horas? 5 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 horas? 6 horas? 6 horas? A transladação deve iniciar às 6 horas? 6 horas? 6 horas? Isso assim na verdade terminando a missa a gente começa a transladação a transladação você fica a cargo do Alberto fazer o encerramento sempre respeitando que a missa tem que ir até o final para começar a procissão e a transladação hoje é quase um sírio na verdade? A transladação ela tem um público um pouco diferente do sírio que o número maior de estudantes jovens aí nós aproveitamos essa oportunidade e fazemos um trabalho de evangelização desses jovens por jovem fizemos na semana passada já uma reunião com um grupo de jovens das comunidades que ficam encarregados de chegar próximo a esse jovem que vai acompanhar na corda e levar uma mensagem levar uma palavra de incentivo de oração para que eles possam fazer a Romaria não uma festa não um empurra-empurra mas um momento realmente de oração de agradecimento de pedido para que aquele momento que o Romeiro está na corda seja um momento de forte espiritualidade para ele e não só aquela às vezes aquela confusão de um empurrando o outro o objetivo não é esse então nós chamamos um grupo de jovens damos uma formação e esses jovens antes de começar a procissão eles fazem esse trabalho de aproximação e de conversa explicando falando um pouco de como é que eles devem se comportar na procissão acompanhando na corda e já no dia seguinte temos a grande procissão do sírio procissão maior que a missa começa a que horas 5 horas 5 horas antigamente era 6 horas houver o perbem mudar para 5 5 horas perspectiva de terminar 6, 6 e 15 mais uma vez o sírio começa após a missa a não ser que o Dom Alberto dê um comando e diz olha já aconteceu algumas vezes a procissão pode sair que a gente termina a missa mas o que está planejado é que a missa encerra e começa o sírio e aí tem toda a organização do sírio todo mundo vai para aquele para lá para a rua e essa organização foi pensada da procissão e do tempo da procissão isso que geralmente todo mundo tem observado que o tempo tem sido bom tem sido razoável como é que vocês conseguem isso? é importante que se coloque aqui que a diretoria da festa ela não ela não tem o poder de dizer olha vamos fazer em 5 horas não é uma caminhada que a gente vai medindo o tempo e dizendo vai mais rápido vai mais devagar da feita que a Belinda é atrelada a corda quem dita o ritmo da procissão é o Romero não existe essa às vezes as pessoas falam ah mas a diretoria adiantou muito ah foi muito rápido quem comanda o ritmo mais uma vez eu falo é o Romero porque a corda ela está atrelada a Belinda ela está presa a Belinda então ela vai a Belinda anda conforme o Romero puxa a corda certo? então esse ano ano passado por volta de 9 horas um pouco mais a Belinda estava ali estava no Mano Pinto bastante adiantado para os outros anos certo? aí criou-se uma expectativa ah então vai chegar muito cedo mas acontece que quando ela entra na Nazaré a rua estreita a Nazaré é mais estreita que a Presidente Vargas o número de pessoas que estão aguardando aquele momento para acompanhar o final da procissão é muito grande então existe realmente uma aglomeração maior isso dificulta o Romero a puxar a corda já está se cansado quem está acompanhando ele já está mais cansado com certeza já não tem mesma disposição no início da procissão e o que tem acontecido infelizmente que nós temos assim tocado muito é que evite-se cortar a corda antes do final da procissão quando é o final da procissão oficialmente é em frente ali o o clube do Remo Santa Catarina então quando a primeira estação chega ali a orientação é a guarda de Nazaré ela recolhe a estação a corda fica à disposição do Romero Dom Alberto e outros participantes do Clero estão ali abençoando a corda do Romero naquele ponto para que a pessoa possa levar realmente a corda até o final infelizmente nos últimos anos a corda tem sido cortada por volta ali da Benjamin Constante então isso gera um problema um problema um tumulto porque é um querendo cortar é um querendo puxar para um lado para o outro é a questão de segurança nós fazemos um trabalho junto com a polícia militar a própria guarda de Nazaré de evitar esse corte orientamos o Romero que está do lado vendo que alguém que está cortando olha avisa olha está cortando a corda nós procuramos chegar próximo e evitar mas é um número muito grande de pessoas uma concentração muito grande por metro quadrado ali naquela na corda que é impossível a gente às vezes não conseguimos nem enxergar a corda para dizer se está cortando ou mesmo está certo então nós recomendamos fazemos uma campanha todo ano de não corte a corda não evite cortar a corda procure levar sua promessa até o final quando a corda é cortada chega o momento que a Berlinda ela fica solta ela não tem mais ninguém puxando quem puxa é a própria guarda que está ali naquele cambão aí a Berlinda ela vem solta vamos dizer assim a reboque da multidão já não é mais a procissão já não é mais exatamente a gente já cria um problema então aí nós conseguimos sim administrar um pouco esse ritmo de vai mais mais rápido vai um pouco mais devagar mas sempre observando as pessoas que estão ali na frente da Berlinda que se aglomeram então o sírio vai tomando esse ritmo e tem acontecido de ter chegado onze e meia meio dia meio dia e meio então é essa mais ou menos a perspectiva que nós temos de chegada saindo seis horas saindo seis e meia chegando meio dia geralmente é administrável assim é mais ou menos isso que a gente espera que aconteça esse ano muito bem depois há outras processões ciclo romaria romaria da juventude romaria das crianças romaria dos corredores são romarias que vão aparecer com o tempo com o tempo é romaria como eu já falei dos corredores um apelo para aqueles esses atletas que não são profissionais mas atletas que correm na rua na academia é um número grande de pessoas que estão praticando esse esporte e já o sírio já a corrida do sírio que acabou sendo hoje uma corrida que não tem diretamente uma ligação com a festividade ela é organizada por uma outra instituição mas nós resolvemos que já existia um público que justificava uma procissão de pessoas que pudessem correndo acompanhando a Berlinda então é um percurso não muito longo para que todos possam acompanhar num ritmo também bem assim tranquilo para que aquelas pessoas mesmo que não tenham muito preparo possam acompanhar e a do ciclista já também acontece há bastante tempo muitos ciclistas hoje na cidade e faz-se um percurso também num ritmo bem tranquilo para que todos possam pedalar até crianças que acompanham essa romaria de forma assim bem tranquila e faz-se a homenagem para essas pessoas no final todos recebem uma benção quando ela chega na praça santuária e sempre ocorre depois no final de semana no sábado e a última procissão é o recírio o recírio que é um encerramento uma procissão que é uma comovente é uma homenagem muito bonita que é feita na praça acontece a subida da imagem um pouco antes do recírio e é um trajeto mais curto de todos mas também muito emocionante porque é um momento que a diretoria as esposas conseguem também chegar próximo da imagem carregar o andor então e aquela homenagem no final ali do colégio gentil é lindo com a o coral da guarda é muito bonito até a chegada dentro do colégio pelas irmãs é uma coisa que emociona porque ali a gente está encerrando o nosso trabalho oficialmente então é um momento de muita emoção para todos nós é verdade o sírio é muito bonito todas essas emoções a gente vive todo ano e se emociona todo ano não tem como ser igual por isso que o sírio tem que viver a gente não consegue descrever agora as homenagens quais são as orientações que a diretoria fala para as pessoas em termos de homenagens em termos de fogos tem que ter cuidado com isso como é que é? isso tudo é planejado durante o ano inteiro nós fazemos visita aos bombeiros que são os órgãos responsáveis em autorizar em liberar essas homenagens está certo? então nós não temos poder de proibir inibir mas nós damos as orientações que achamos importantes de serem seguidas então vou te dar um exemplo aquela curva do sírio quando sai da boulevard e entra na presidente Vargas certo ali existe uma homenagem que ela acaba tomando conta da praça ali no boulevard isso restringe o acesso de pessoas que numa eventual necessidade precisam uma área de escape vamos dizer assim quando a corda passa ela tem uma certa um pouco de tumulto porque ela vem com uma certa velocidade então a gente indica esse ano nós batemos mais uma vez que esses fogos que acontecem ali na boulevard sejam feitos numa balsa na Bahia que pudesse colocar elas ali no rio evitando qualquer tipo de acidente porque lá vai estar uma área isolada os fogos vão estar sendo soltos no próprio rio não tem um risco de cair em cima de alguém então é uma orientação que a diretoria coloca todo esse tipo de homenagem certo e aí cabe ao bombeiro aos órgãos de segurança conversar com essas pessoas que fazem homenagem e direcionar ok está autorizado ou não pode fazer ou não mas nós não temos poder de inibir e de proibir uma homenagem agora se orienta também alimentação que as pessoas alimentam isso é uma profissão cílio calor que já é tradicional aqui na nossa cidade nessa época principalmente então cabe realmente que as pessoas levem uma alimentação a água que já é fortemente distribuída mas que possam levar um alimento ou alguém que está acompanhando junto posso levar frutas coisas que possam dar uma certa energia condição física para que a pessoa não passe a profissão toda em jejum porque a gente sabe quando começa seis e meia na verdade a pessoa sai de casa de madrugada para poder chegar para o início da profissão então primeiro é importante que ela se alimente em casa não tem condições de se alimentar ali que ela faça um lanche dali próximo existe muita gente vendendo lanche café tapioca ou pão com manteiga tradicional então que elas possam fazer essa alimentação e ao longo do percurso se puder comer uma fruta uma banana uma maçã é importante também para que ela aguente todo esse percurso outra coisa a corda do sírio é a mesma da trasladação são duas cordas diferentes tem a mesma dimensão mas são cordas diferentes até porque quando chega a trasladação a corda ela é totalmente fatiada cortada você falou que é um projeto também esse ano como te falei o sírio ele precisa acontecer durante o ano inteiro o Dom Alberto sempre faz uma recomendação o sírio é evangelização o sírio é uma grande festa que precisa acontecer durante o ano inteiro então esse ano nós lançamos dois projetos é um projeto chamado ecocírio que tem a preocupação de fazer a coleta seletiva de lixo ali no Arraial é onde é produzido uma quantidade muito grande de lixo durante a quadra na Zarena deu-se um treinamento para todas aquelas pessoas que vão trabalhar ali de como manusear como preparar o alimento como armazenar de forma correta o lixo isso foi feito agora na semana passada todos os ambulantes que estão trabalhando ali receberam esse treinamento só foram autorizados a trabalhar após receber esse treinamento então é um projeto que nós estamos lançando esse ano e o outro chama-se Peregrinos de Nazaré que foi apresentado por Dom Alberto ele autorizou é uma forma de nós organizarmos esse grupo de pessoas que vem caminhando dos municípios até a Basílica Santuário então nós estamos sinalizando os percursos pedindo apoio de saúde de segurança para que o Romeiro possa vir com mais tranquilidade então a diretoria está colaborando nesse sentido de organizar e sugerir um roteiro para que as pessoas possam acompanhar aquele roteiro sabendo que ali vai ter um ponto de apoio uma igreja que possa se fazer uma oração e é assim é mais uma forma da gente levar também o sírio a essas pessoas que recebem aqui uma acolhida quando chegam na Basílica certo a diretoria tem números assim de quantas pessoas em termos do turismo quanto isso aumenta no estado nós fazemos um trabalho junto com o Diaese nós vamos até apresentar são feitas várias coletivas e o Diaese estima algo em torno de um milhão de recursos injetados na economia paraense que é claro que é um cálculo feito analisando diversos fatores desde o turista que chega aqui que paga o hotel que paga o seu alimento certo até toda essa economia que acontece ao longo do sírio aquele aquele a pessoa que vem do interior que faz aqui uma barraquinha para vender o seu alimento então tudo isso é contabilizado nessa estimativa de quanto o sírio injeta na economia paraense muito bem estamos chegando no encerramento do nosso programa eu não consegui nenhuma informação sobre o manto está um segredo guardado a sete chaves a ser exposto agora essa semana apenas sei que o manto muito bonito não é isso Roberto nós somos suspeitos de falar porque eu criei um furo assim olha imagem rapidinha não consegui mas tudo bem mas na quinta-feira se Deus quiser ele vai ser apresentado numa missa que acontece na basílica às seis horas da tarde acontece a missa no final existe a apresentação do manto só queria antes de encerrar falar do do sírio musical o sírio musical é uma atração que ocorre todo mundo conhece teremos várias atrações não vamos ter tempo de falar aqui mas vai ter Tony Alisson Anjos de Resgate David de São Silva Banda Dom o Dunga Sueli Façane Adoração e Vida Missionário Shalom Paulinho Sá Cristo Alegria e Johnny Aline Brasil Adriana Padre Sidney e Eliana Ribeiro todas essas noites está sendo tudo divulgado pela diretoria da festa você pode também pegar essas informações nos sites oficiais da diretoria da basílica não é difícil saber e também vai ser divulgado durante o sírio essas atrações tá certo? Roberto muito obrigado pela sua participação eu que agradeço espero que tenha colaborado aí na divulgação de todo esse trabalho que nós realizamos junto com a Arquidiocese de Belém e estamos aí prontos para mais um sírio o sírio 224 edição já 224 e estão todos convidados a participarem daquilo que é possível ou acompanhar ou assistir pela televisão e esperamos que tudo ocorra bem como tem sempre acontecido e um abençoado e um felicito para todos nós paraenses e os nossos visitantes que vêm até Belém acompanhar essa que é a maior profissão católica do mundo a gente sabe que o que acontece aqui em Belém não acontece em lugar nenhum deste nosso país e do mundo inteiro temos o privilégio então de poder acompanhar essa festividade obrigado Roberto mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje sem esquecer que TV Nazaré Rádio Nazaré Fundação Nazaré vai transmitir tudo para você até depois do sírio porque temos a transmissão também do sírio musical toda a festividade um grande abraço a você feliz sírio até lá tchau tchau beijo beijo beijo